E fala aí pessoal, e é que você de volta aqui na área E mano, 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 ó, ó, tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Acordar às 6 horas da manhã pra fazer o desafio pra começar e, mano, não terminar de gravar é foda, velho Eu fiz esse negócio pelo menos umas 10 vezes e na 11ª aí, mano, na 11ª eu consegui essa porra de mago elétrico, velho E mano, eu usei um deck aí, mano, que foi um deck de Bárbaro de Elite que eu fiz uma modificada Não dá pra ver se dá pra ver o deck aqui, né? Putz, não dá pra ver o deck Enfim, eu usei um deck de Bárbaro de Elite clássico aí, Bárbaro de Elite junto com o Bando com o Golem de Gelo Um deck muito bom que tá muito forte no jogo e eu quase perdi aí algumas, mas consegui ganhar E galera, vamos abrir esse baú junto com vocês, eu vou mostrar pra vocês o deck em ação Pra vocês verem o deck que conseguiu ganhar o mago elétrico finalmente nesta caralha Então é possível sim ganhar esse desafio, não é difícil, é fácil e bora abrir esse baú Beleza, vamos abrindo aí 22 mil de ouro, temos aí 5 musqueteiras, será que vem mais de uma lendária? Não sei, vamos ver 6 bolas de fogo, temos aí 46 zaps, temos aí 50 Bárbaros de Elite, olha, vou papo 10 Meu Bárbaro de Elite é muito malpado Temos aí 8 Golem de Gelo, temos aí 66 Esqueletos, 14 Elixir de Coletro de Elixir Cavana de Goblin 16, 27 Corredores, faltava em falta 34 Magos, 5 Lançadores, 6 Príncipe das Trevas, olha, legal, nível 5 816 servos, tá? E agora? O mais destemido, BOOM! BOOM! Mago Eletricista, eletrizante eletricamente elétrico Este é o mago, olha quanta carta, que coisa linda, só faltou vir mais uma lendária, né? Infelizmente não veio So, vamos ver aqui o replay, o replay que me levou aí a vitória do mago elétrico Que eu joguei contra o Devil Camera aí, né? Vamos assistir Beleza, galera, então a estratégia é assim Eu queria fazer um deck de Bárbaro de Elite, beleza, tranquilo, porque Bárbaro de Elite tá muito forte Aquele combo clássico dele com Golem de Gelo E, 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 Bárbaro de Elite é um combo muito forte, beleza, tranquilo, beleza, né? Aí eu pensei, porra, eu tô caindo com muita gente que tem muito gigante, que tem muito Golem Que tem muitas porra aí que tá difícil de calterar, vamos meter o meu inferno Aí eu fui modificando, assim, os meus decks e foi assim que eu criei e fui criando meu deck Não é toa que eu joguei dez vezes essa porra de desafio, beleza? Então vamos que vamos Lembrando que até o meio desse desafio eu fiz com um X-Besta aí, depois eu mudei o deck E, enfim, não interessa, vamos lá Começou aí a partida, Iagozinho YouTube contra o Devil Gamer Devil Gamer, a gente pega ali aquele Golem de Gelo Junto com aquele Corredor, a gente puxa ele com a Torre Inferno Tranquilo, beleza, tranquilo, suave A gente pega ali ele tranquilo Foi um joguinho um pouquinho apertado, você vai ver que ficou bem equilibradinho esse jogo Mas eu já tava muito confiante Faltava uma só pra ganhar, né? Finalmente consegui ganhar um desafio aí de 12 vitórias Aí você vê que ele tem Bárbaro de Elite também Não vejo problema nisso Enfim A gente já pega os Bárbaros de Elite dele Sem problema nenhum, tudo suave, tudo tranquilo, tudo de boa E eu já coloco ali o meu Mago de Raio O meu Mago Elétrico ali Eu vou colocar ele Quando eu vou colocar ele, eu não sei Mas eu vou colocar ele alguma hora aí Vamos esperar um pouquinho de Elixir Coloquei ele ali na frente um pouquinho avançado Ele já joga ali o seu Golem de Gelo Mas beleza, vamos tacar, fazer um combinho classiquinho aí Vamos colocar a nossa aqui da Noscateira Pra pegar aquele resto de Mago ali e aquele Golem de Gelo E ele provavelmente vai entrar com o Corredor agora, obviamente Ele segura um pouco o Corredor E vai montar o Combo dele Ele vai querer entrar com o Corredor e acho que Bárbaro de Elite Ou Mega Servo Bárbaro de Elite Porque aliás, o Combo dele também vai Bárbaro de Elite Mas o nosso Combo é muito mais forte Você vai ver que eu já entro com o Bárbaro de Elite e o Combo clássico Ele vai tacar uma Bola de Fogo ali E os Bárbaros de Elite pra segurar tudo aquilo Tá, beleza, ele consegue segurar tranquilo Você vê que o jogo tá bem equilibrado Graças a Deus a nossa musqueteira deu, mano, uns hits na Torre dele O que foi uma coisa maravilhosa A gente conseguiu dar uns bons hits na Torre dele Deixando a gente com um pouco menos de desvantagem Porque a gente tá em desvantagem por ter a Torre com menos vida Mas tudo bem Vamos que vamos aí, beleza Eu coloco a Torre Inferno pra segurar aquele Corredor dele de novo Foi mais ou menos um... Mano, um bagulho que eu já sabia Eu sou vidente, tá ligado? Aí você vai ver que ele não tem mais bagulho pra jogar os Bárbaros de Elite Eu não consigo dar hit nenhum Mas nossa musqueteira tá viva pra dar hitão na Torre dele Ele tá com o Bárbaro de Elite Eu preciso segurar isso aí, mano, urgente E pra fazer isso, um exército de esqueletos já basta É lindo, maravilhoso, segura, mata eles rapidinho O cara não tem nem tempo de tacar zap ou tronco direito Pra deixar os Bárbaros de Elite vivos Ou seja, essa estratégia tá foda, mano Bárbaro de Elite é uma das cartas mais fortes do jogo atualmente Então vamos lá e vamos farmar vários golems Vários Bárbaros... vários... vários o quê? Vários magos elétricos porque dá pra acumular vários e vários Então vamos farmar Enfim, tudo tranquilo, tudo beleza Você vê que foi pro tempo extra aí, tá muito equilibrado E agora é só dar o push A gente tá indo muito bem O cara tá... vai tentar levar a gente na Bola de Fogo, obviamente Mas não vai conseguir não Porque a gente é mais ligeiro que ele Ele tá sem os Bárbaros de Elite na mão Tá sem como defender Eu já pego o Mago Elétrico dele e os Bárbaros de Elite dele ali Essa hora eu geleio um pouco, confesso Mas a gente consegue segurar Porque o Mago Elétrico é uma carta que ajuda muito Vamos levar ele então na Bola de Fogo Tudo lindo, tudo maravilhoso A gente já dá uns hits ali, uns hits aqui Vamos, beleza E aí, mano? Vou pegar isso aí, vou pegar isso aí Vamos entrar aí com um combão bonito de novo A gente segura ali Porque se ele colocar um corredor pode ser que a gente se ferre Ele já tá com os Bárbaros de Elite de novo Eu vou segurar os bichos deles com o meu exército de novo E assim vai E aos poucos a gente vai levando o negócio Essa hora, mano... Mano, o Gola de Gelo é uma carta maravilhosa Você viu o quanto de coisa que morreu ali pelo Gola de Gelo? É... enfim A gente tá pegando lindamente aqui as coisas É... Um tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo As partidas foram uma bosta Foi muito demorada Mas faz parte É a vida A gente vai pegar basicamente na Bola de Fogo A torre deles A gente não conseguiu acertar o combo E é isso mesmo Bola de Fogo, Bola de Fogo Praticamente acabou o jogo Um troncão acabou E... Vem a Bárbaro Essa partida foi um pouco apertada Mas, mano, eu não ia perder ela nem a pau Enfim Muito tranquilo Muito de boa Muito suave Esse foi o deck que ganhou o Mago Elétrico Se eu conseguir ganhar ele de novo Possivelmente eu trago mais um deck Antes de acabar esse negócio Que só dura dois dias Mas tudo bem É basicamente isso, pessoal Se você gostou do vídeo Já deixa o seu like, 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 likezão E é tudo nosso Amanhã tem curiosidade Então não se... Não perca que tem curiosidade mesmo É muito foda O que o Mago El... Opa, o que? Quem fala? Não sei Descubra amanhã, beleza? Iago falando, vazando Um grande abraço Falou!